O lobo-guará, agora a gente vai falar dele, Mônica, você sabe que você gosta de gato, né? Já operou até onça nesse lugar, minha filha, que é agora um lobo-guará, imagina ser recuperado dessa forma? Silvia, eu tô aqui apaixonada, essa matéria hoje caiu nas minhas mãos da maneira certa, viu? Tô aqui no hospital veterinário, do lado do doutor Tiago Augusto, que é quem tá cuidando desse lobo-guará. Olha que lindo que ele é, olha o tamanho desse lobo. Esse animal, ele foi atropelado, foi resgatado pelo pessoal do corpo de bombeiros, levado lá para os setas, que a gente sempre mostra, né? E ele tá com as patinhas aqui, ó, machucadas, uma delas tá fraturada. E ele tá com esses acessos aqui, por quê? Porque ele recebeu uma transfusão de sangue, Silvia. E agora tá sendo hidratado, recebendo soro, medicação. Ele tá ali, né, todo sonolento, não é porque tá sedado, não. É porque ele tá fraquinho mesmo, ele teve anemia, ele tava com, está ainda, né, com insuficiência renal. Olha só, e tudo isso o pessoal descobriu aqui, fazendo uma série de exames. Esse hospital que já atendeu outros animais silvestres, tamanduás, você tava falando de onça aí, né? Então, vou voltar aqui pra conversar com o doutor Tiago. Doutor Tiago, Silvia tá aí com a gente, querendo saber o seguinte. E agora, né, o principal, nesse momento, a emergência era ter sangue pra fazer uma transfusão nesse lobo. E tinha que ser um sangue de lobo, a gente conseguiu achar isso no zoológico. É. Boa noite, Silvia, boa noite pra todo mundo. Pra gente foi um caso bem interessante, porque nós já atendemos outros lobos aqui no hospital, mas a gente nunca precisou de sangue, né? E, dessa vez, a gente se deparou com um caso de um paciente que precisava de um sangue, provavelmente devido ao trauma, a insuficiência renal também leva à falta de produção dessas células. Então, um animal que precisou de uma transfusão de sangue. E aí, a gente se deparou numa situação que a gente, pelo menos aqui no hospital, a doutora Jéssica já tinha deparado nos CETAS, mas a gente aqui no hospital não tinha se deparado. Porque hoje, em Goiânia, a gente tem dois centros de sangue pra cachorro e gato. Só que pra animal silvestre não tem nenhum. Então, quando a gente precisou desse material, desse sangue, a gente ficou desesperado, procurando aonde teria um lobo, né? Pra gente coletar o sangue e ser o doador. E a gente procurou bastante, procurou a doutora Jéssica, com o pessoal do CETAS, procurou até em outros estados, mas, graças a Deus, o pessoal do zoológico, né? Tinha pacientes lá, tinha animais que moram lá, bem saudáveis, e que puderam doar o sangue. Um pôde doar o sangue pra gente. Olha aqui, ó, vou pedir pro Marco Antônio mostrar. Eu achei bonitinho isso aqui, Silvie. Olha, por enquanto, ele tá sendo apelidado de Guaraná. É um lobo Guará, virou o Guaraná. Tá aqui o peso dele, ele veio dos CETAS aqui, monitorado. O tempo todo, ele tá recebendo tratamento VIP aqui. E a gente torce pela recuperação. Eu fui com a minha equipe hoje ao zoológico. Voltei de lá também apaixonada com os lobos. São oito lobos que o zoológico mantém hoje. Chegaram lá ainda filhotes. Outros nasceram, né? São filhotões que já estão com oito meses de idade. E tem a Jade. A Jade foi a loba Guará que acabou sendo a doadora. Ela doou aí 450 ml, né? Mililitros de sangue aqui. Pro Guaraná, olha, ele tá aqui, ó. Não sei se eu passar a mão nele agora, doutor Tiago. Ele vai se assustar, ele tá tranquilo. Ele tá vendo a nossa presença aqui. A gente tá tentando ficar mais tranquilo, pra não incomodar. Porque isso tudo pra ele é muito estranho, né? Um animal que vive aí na mata, um animal silvestre, que infelizmente acabou sendo atropelado. Eu conversando com o pessoal do zoológico, Silvie, também peguei essa informação de que é um animal que tem um risco, né? De entrar em ameaça de extinção, infelizmente. E é, ó, o nosso bichinho aí da nota de 200 reais, hein? Eu fiquei sabendo hoje também, a curiosidade, é que aquele lobo Guará da nota de 200 reais, ele vive num zoológico de Brasília. Ele foi a inspiração pro desenho da nota, viu? Então, assim, é um trabalho fantástico, magnífico. A gente torce pra que essa transfusão agora vá, né? Restabelecer a saúde dele, porque ele precisa, sim, fazer uma cirurgia. Sim, nesse primeiro momento, né? A gente restabelecer todos os parâmetros dele, melhorar a questão da anemia, pra depois a gente passar pra cirurgia ortopédica, que aí vem pra minha parte. E a gente vai realizar a cirurgia ortopédica e, quem sabe, um dia poder soltar ele na natureza. E eu gostaria de reinterar, né? Que é algo que a gente já conversou muito, a importância dos zoológicos, né? No mundo inteiro, né? A preservação das espécies, a manutenção de um material genético e biológico aonde a gente tem acesso. Vocês já imaginaram, se a gente não tivesse o zoológico dentro de Goiânia, a gente não teria ele vivo agora, que provavelmente ele já teria vindo a óbito por falta do material que a gente não teria, porque a gente não poderia coletar o sangue de um animal, pegar um animal na natureza pra doar o sangue pra ele. A expectativa agora é que em breve ele possa voltar pra natureza? Se Deus quiser, a gente vai continuar o tratamento, fazer a cirurgia dele, ele volta pros setas, aí ele vai receber todos os cuidados do pós-operatório lá, porque é muito interessante ele ficar lá, pois ele pode pegar doenças de cachorros, né? Domésticos também. Então, ele volta pros setas, lá eles vão tratar deles e, no momento certo, ele vai pra estrutura, se Deus quiser. Ok, então, e Silvia, pode falar. Seguinte, eu vou voltar com vocês daqui a pouquinho, seguro o doutor Tiago, doutor Tiago, eu sei que você gosta de ir pra roça, porque você gosta de bicho, viu? Você fala pra ele que eu quero saber a história do galo, da cobra, da onça, de tudo quanto é, e até do porco, porque ele já fez cirurgia até no galo. Eu não sabia que galo passava, que era entubado, pois o galo ia como. Vou dar o recado. Já dá o recado e eu já volto com você.